Uma operação da equipe da Delegacia de Furtos e Roubos de Mossoró na tarde de ontem, na região da favela do Fio, terminou com um confronto. E nesse confronto, dois inibidos foram atingidos por disparos de arma de fogo e um deles acabou indo a óbito no Hospital Regional da Cisio Maia. O delegado Rafael Arraes recebeu a imprensa na manhã desta quinta-feira para apresentar detalhes dessa ocorrência em que foi a óbito Matheus Felipe Gomes da Silva, de 18 anos de idade. No veículo da Polícia Civil é possível visualizar marcas dos disparos. Na ocorrência, uma arma foi apreendida e apresentada aqui ao delegado Rafael Arraes. E o interessante é que dá para ver que todas as munições foram deflagradas. Tem uma, claro, que não foi deflagrada, mas as outras, sim, foram deflagradas. O celular também foi apreendido nessa ocorrência na favela do Fio. Delegado Rafael Arraes, da Delegacia de Fultos e Roubos de Mossoró. Doutor, quais os detalhes dessa operação que culminou com a morte de um indivíduo que atirou contra a guardição da Polícia Civil aqui na cidade de Mossoró? Os policiais foram averiguar as denúncias de motocicletas roubadas ali na região Abolição 4, principalmente na favela do Fio. E foram abordados por três elementos armados de fronte à viatura que receberam nossos policiais com disparos de arma de fogo. Inclusive, um dos disparos alvejou o para-choque da viatura descaracterizada. E nossos policiais revidaram a ação, alvejaram dois dessas pessoas, um veio a óbito e o outro se encontra no Tarciso Maia, pois foi socorrido. Arma de fogo apreendida, munições deflagradas, celular possivelmente de origem líquida. Todo procedimento se encaminhado à delegacia do adolescente para a feição dos procedimentos cabíveis. Ou seja, esse adolescente, doutor, ele vale também responder criminalmente, análogo à ocorrência, isso lá na delegacia do menor. Sim, devido a ter 17 anos de idade, o procedimento vai ser feito na delegacia do adolescente. E, parabenizar a agilidade e ações policiais que, com a benção de Deus e com a sua rapidez de defesa, conseguiram sair ilesos da ação. Esses indivíduos têm que, literalmente, se ligar, doutor, porque a polícia é preparada. É, os policiais têm treinamento, né, esses indivíduos que agem contra a polícia, né, cidadãos que estão, nesse meio de pandemia, trabalhando, colocando seu ouvido em risco, em prol da população, são recebidos com disparos de arma de fogo em determinada região, têm o dever de proteger suas vidas. Infelizmente, uma pessoa veio a óbvio, mas está configurado que a ação dos policiais foi em base na lei e são preparados para tal ação. Um dos tiros atingiu justamente o paralama do veículo descaracterizado da polícia civil, da delegacia de furtos e roubos. Inclusive, o carro também já passou por vistoria e os procedimentos agora contra o adolescente envolvido na ocorrência, como foi relatado pela autoridade policial, já foram enviados para a delegacia especializada em atendimento ao menor em conflito com a lei. Obrigado. Obrigado.